O Caio soltou a chave da GT3 RS na mão, que era um dos carros que eu estava com mais vontade de andar. Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Eu quero que você vá aqui no link da descrição e entre no meu Close Friends. Meu Close Friends é onde vai ser um grupo no WhatsApp, um grupo aberto, onde você vai poder interagir comigo. Eu vou estar lá no grupo, conversando todos os dias e mandando conteúdos exclusivos. Então não perde. E assista esse vídeo, não pula, porque é um dos vídeos mais da hora que eu já fiz aqui do meu canal. E entre para o meu Close Friends, que vai ser animal, e vamos revolucionar esse Close Friends aí. Nunca ninguém fez isso e pela primeira vez eu vou fazer. Então, bora! Fora que no meu Close Friends é tudo em tempo real, porque aqui no YouTube eu tenho que gravar, mandar para a edição e depois postar. Lá no WhatsApp vai ser literalmente conteúdos todos os dias, conteúdos diários, onde eu vou falar da minha profissão, vou falar dos meus rolês, conteúdos exclusivos, rolês noturnos, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, bora! Salve, rapaziada! Está começando mais um vídeo para o canal, para quem me conhece. Eu sou o Victor Parreira e se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Não sei se vocês estão acompanhando o vídeo, mas eu estou aqui em Miami e eu vim dar um rolê pesado, galera. Nossa, de verdade. Para quem é apaixonado por carro, eu estou vendo na Disney, literalmente, no parque de diversão. Eu estou em Miami, né? Não estou em Orlando, mas estou na Disney. Eu não estou entendendo, velho. Aqui é só as naves das naves, ó. Estou aqui na casa do Caio Araújo. Mano, os parceiros dele com os R8 aqui também, tem o Tesla, tem a G do Caio. Aqui é quase não, né? É, quase todos os carros, porque esse aqui, a Mercedes e o Tesla não é do Caio. De resto, é tudo do Caio, velho. Animal, velho. Olha isso aqui. Muito louco. Olha a McLaren. Ele vai tirar o GTR aqui, ó. Tem o GTR. Mano, olha a placa, velho. A placa do GTR. Olha a placa da GT3 RS. Pô, você está mitando nas placas, hein, papai? Não pode mais? Ficou da hora, né? Mano, muito louco. Agora eu tenho que ver uma placa para a Lambo, velho. É verdade, né? É, a Lambo eu ainda não coloquei. Eu tenho que ver uma placa da hora, tá ligado? Tem que imaginar. Mano, eu coloquei essas placas aí para o cara ver, o cara já saber que é BR, tá ligado? Que é brasileiro, brasileiro louco. Exatamente. Coloquei a bandeira do BR ali, ali eu não coloquei. Mas coloquei a bandeira ali e coloquei na McLaren também, tá ligado? Ah, mas aqui o cara já vai se ligar. O brasileiro já vai se ligar já. Exatamente. Mano, da hora. É, quando eu postei esse carro no canal, os caras ficaram dizendo, caraca, eu falei, galera, preciso associar o carro com algum bicho, algum nome, alguma coisa. Pera, era é cão. Eu falei, pera, era esse. Verdinha. Ó, ó o daily do cara, filho. Não, vai atrás, vai atrás. Certa ele atrás, do outro lado. Você está, ó, ó. Vai lá do outro lado, velho. E aí, papai? E aí, meu parceiro, quanto tempo. Última vez nós estamos acelerando e estamos se batendo em São Paulo, rapaz. Você meio dói dirigindo, viu? Estou com o motorista hoje. É, ó, ó lá. Uberzão Black, literalmente, viu? Vai ali, vai ali, ó. Olha só. Mano, você é louco, velho. Olha o teto, agora que eu vi o teto. É, mas a pessoa aqui não anda, né? Aqui na frente. Ninguém senta. Não, olha lá, ó. Que isso. Chique demais. Ô, tá calor aqui no banco. É. Vem acompanhando esse vídeo, que esse vídeo vai estar sensacional. Só digo isso pra vocês. Acompanhem. Galera, o Caio soltou a chave da GT3 RS na mão, que era um dos carros que eu estava com mais vontade de andar. Tanto a McLaren, tanto a GT3. O GT-R eu já tive um, então eu já andei. E a Lambo, por mais que seja uma Huracan, um carro bem mais novo, óbvio, é maravilhoso. É um V10, que eu já estou acostumado com o ronco do V10 também, porque eu tenho uma no Brasil, uma Lamborghini, né? Agora, a GT3 RS, eu nunca andei, nunca dirigi. Eu já andei já de GT3 RS, mas nunca dirigi. Primeira vez, ele soltou na mão, eu vou ligar aqui. Filha, escolhe um. Olha lá. A filha já vai escolher um, pão. Andar já. Então vamos lá, vou gravar pra vocês agora o Cold Start da GT3 RS. Que ele falou que é bem barulhento. Eu já vi várias vezes os vídeos dele com esse carro, mas pessoalmente é diferente, né? Eu sei que é bem barulhento, porém é diferente, né? A gente vê pessoalmente e escutar por vídeo, galera. Nossa, que sonho, sério. Esse carro é um sonho. Vou pôr o chão aqui. Lucas, mano. Vai barulho, hein? Que carro maravilhoso. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Um ex-pack, um kit, mano. Bancão, animal, ó. Vou tirar aqui da vaga aqui e já volto com vocês. São, né, mano? Mano, de verdade, Kai. Fala aí, pica demais, né, velho? Eu quero te agradecer que você tá dando doce pra criança. Você é louco, mano. De verdade mesmo. E, ó, você sabe que você tá realizando um sonho, né? Oi, velho. Tamo junto, cara. Obrigado, velho. Pra dar um rolezinho. Tô ligado de ser. De verdade, mesmo. Tá realizando um sonho, velho. Tô realizando um sonho aqui. Galera, olha esse escapamento aqui, ó. Pô, o que berra? Os coletorzão feitos. Vocês não têm noção. O que berra é esse carro? E o rolê vai o tá chato, né? Rolezão aqui, ó. GT3 RS. McLaren 720S N largo, né? 1 de 15 no mundo. O que mais? O R8 acabou de sair ali. John Vlogs vai com a Lamborghini Huracan. E é isso aí. Vamos dar um rolezão, então. Então acompanha. A gente tava até brincando no vídeo do John Vlogs agora. Falando assim, ah, que troca chata, né? Eu vou um pouco de GT3 RS, depois eu vou de Lamborghini, depois eu vou de Lambo e ele vai de GT3, vice-versa. Vocês entenderam. Vai dar o cold start agora da Huracan aqui, ó. E aí, gatão? Parque de diversão aqui, né? Mas olha o que eu tenho aqui. Mil. Olha lá, ó. O sonho do posto aí, todo homem. Você tem muitos milhões na sua mão. Direita ou esquerda? Deixa eu ver... Direita. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Olha o instinto do homem. Olha o instinto do homem. A mão chega a coçar já, hein? Ai, pai, para. Vamos caçar ele aqui agora. Olha lá, ó. Agora vai dar um rolezão pra Huracan. Amarela fosca, muito louca, né, mano? Spiderzona. Animal, velho. Olha aí. Ele tá doido. Literalmente o rolezinho noturno agora, hein, papai? Você vai dar um ar, rapaz. Nossa, mano. Tô ansioso, Caio. Você vai curtir esse carro. Você vai dirigir. Depois você fala. Não, eu já curto já sem nunca nem ter dirigido. Imagina dirigindo. Esse aqui tá com escape especial. Eu gravei, mano. Você fez os coletores, né, Danadão? Bota lá tudo. Liga as válvulas do escape lá. Pode ficar à vontade, mano. Demorou, mano. Valeu, velho. Vou dar um role. Nossa. O John ali, ó. Já na Lambo. Já não tá aí no meio, meu irmão. O John, ele faz as lives, então ele vai colocar o celular ali das lives ali, ó. Da hora. Tem que coisar antes, tá? Partiu, partiu o rolê. Nossa. Não dá, não dá. Sério. Vamos com isso aqui. Absurdo. Galera, tamo no rolezinho aqui. Tô de GT3 RS. Mano, sério. Que carro, que carro. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, galera. O ronco disso aqui não dá. Que sonho andar com um carro desse, velho. Eu acho que esse carro aqui só perde pro ronco da ventador. Pra mais nenhum. Olha isso aqui. Quem fala que Porsche não tem ronco, é porque nunca andou numa GT3 RS. Que tapa na cara. Acompanha o rolê comigo aqui, galera. GT3 RS. Tem o R8 aqui na frente. Mano, que berra esse carro. Mano, o R8 pipoca ali, hein. Bora, bora. Tô me encostando no postinho aqui agora. Olha, o R3 ali, ó. Que mal, velho. Sério, galera. Que rolê louco. Louco, louco. O rolê mais louco que eu já fiz, assim, ó. Na gringa, disparado é o mais louco. Isso é fato. Agradecer mais uma vez o Caio por estar proporcionando esse rolê pra gente. Vamos lá no canal dele, lá e agradece. Fala, ó. O que eu falei pra ele tá agradecendo. Gatão, mano. Trava de gostão. Relaxa, você ainda nem acelerou, pô. Posso falar? Arrepia, velho. E a GT3? Ô, John, arrepia. Arrepia. É que vocês não escutaram que você tá lá na frente. Olha aí, ó. Olha ali a porta ali. Como é que você abre a porta? Vê aí, como é que é pra abrir a porta ali? É uma porta, irmão. Ô, negócio é full alívio de peso, mano. É full alívio, pai. Até o adesivo aqui, galera. O emblema aqui é o adesivo, ó. É pra aliviar peso. Não é nenhum logo. É o adesivinho aqui, ó. Ô, o ronco disso aqui, juro, não tem como, mano. Alipia. Esse bate de frente com o aventador no Brasil. Eu falei aqui no meu vídeo. Esse carro aqui, ó, só perde pro ronco do aventador. Ponto. Do mundo, assim, dos carros mais loucos de ronco. É isso aqui, ó. Isso aqui. Aí, vou fazer um reelzinho. Para os carros tudo ali, pô. Bora, vamos fazer? Vamos fazer, da hora. Bora. Rapaz, manda ele tirar aquele carro elétrico dali. Ô, ô, ô. Eu sou do mundo petróleo. Tira esse carro elétrico. Joga pra luja. Eu sou do mundo petróleo. Luja. Zero barulho pra luja. Ô, olha a cor desse carro. Meu Deus do céu, velho. Como que fala que isso aqui é envelopamento? Você tá doido? Animal. Animal. Sério mesmo, galera. Vou falar pra vocês. Se eu tivesse um carro desse aqui, ó. Eu não queria nem saber de som. Caio, se eu tivesse uma GT3 RS, eu não ia querer nem saber de som. Podia ser Buse, Bermaster, qualquer coisa que você quiser. Eu não queria nem que você iria saber. Eu não pusei esse som desse carro, velho. Nem precisa, mano. Nem precisa, irmão. Nem precisa, de verdade. O único som que eu gosto de escutar quando eu tô nesse carro é aqui, ó. É o do motor. É aqui, ó. Só na borboleta. E as reduzidas? É louco. É porque você ainda não foi no túnel. No túnel, né? Irmão, tu vai arrepiar. Eu já tô, eu já tô, eu juro. É tão bizarro que quando a gente vai nesse túnel e tal, eu já gravei dois vídeos lá com eles, né? Mas já gravei outras vezes. É tão bizarro como é que fica o barulho lá dentro. Quando a gente sai de lá, a gente para num lugar assim, a gente tá gritando. E a pessoa fala assim, ô, por que vocês tão gritando? Porque a gente tá falando mais alto no nosso ouvido. É, porque a gente ficou surdo, né? Exato, mano. Exato, é bizarro, velho. Eu falo pra galera aqui, eu assisto todos os seus vídeos da GT3 RS. Você fica pirando, né, mano? E eu fico louco. Eu falo, caramba, mano, queria ver pessoalmente. Aí, vendo pessoalmente, é totalmente diferente do que você vê pessoalmente. Por vídeo. Então, assim, você que tá assistindo esse vídeo, você tá escutando ronco muito louco. Isso é fato. Mas pessoalmente, mano, de verdade, é diferente. Diferente. E esse escape aqui, esse escape, mano, essa marca de escape, né? Que é Dundon Exhaust. Olha os homens, olha os homens já. Chegando aqui. A polícia já tá ali. A polícia já tá ali, já. É, porque eles acham que a gente vai reunir, tá ligado? Eles acham que a gente já vai reunir, que vai marcar. Aí eles vêm, exato. Mas é o seguinte, esse escape aí, mano, foi o melhor que eu vi pra Porsche. Tipo assim, é o que eu, eu escutei um pessoalmente. Eu fui levar um outro carro na oficina lá e eu escutei isso, tá ligado? Eu escutei um carro com esse escape. Eu falei, mano, eu tenho que colocar esse escape. Não, sensacional, velho. De verdade, tipo, sensacional, velho. É o carro aqui de perfeição, sério. É um carro que faz muita curva. Mas sabia que GT3 é essa quando vem assim, falar na minha cabeça? GT3. Vem essa cor na minha cabeça. A verde, né? É que parece que é a cor clássica dela, né? A GT2 muda. Pode ser outras cores. Agora, a GT3 pra mim vem essa na minha cabeça. Você acredita que a GT2, na hora que fala, vem o prata na minha cabeça? Na minha cabeça vem o giz. É, isso, meu giz, meu prata. Na minha cabeça vem, é. É a mais clarinha, né? Dessa aqui realmente já vem na cabeça. Ah, não, isso aqui tu tá falando a prata com os detalhes pretos aqui de carvão. Tá bom, exato. Que é a mais comum assim. Tem uma até no Brasil que ela é vermelha por dentro, né? Se eu não me engano, é, eu tô ligado. Isso, exatamente. Verdade. É, então. E a GT3 RS vem essa cor mesmo na cabeça. A única coisa que falta nesse carro, Vitor, a única coisa, mano, que eu quero fazer nele... Nada. É a gaiola ali atrás em verde. Mas é porque falam que não pode aqui nos Estados Unidos, né? Teoricamente, não. O meu, tem um vizinho, né? Mora lá no mesmo condomínio que eu. Ele tem um desse igual, ele tem. Só que ele botou uma roda muito feia e ele tem a gaiola lá, verde. Então, por que será, né? Fala que aqui nos Estados Unidos, perante a lei, não pode ter, né? Fala que não pode. É, mas o cara coloca, velho. Tanto que o seu carro, ele tem o S-Pack Performance lá. Performance, mas ele tem toda a coisa lá atrás, o espaço, mas ele não tem. Mas não tem, né? Exato, mano. Que doideira, velho. Não, animal, sensacional. Bora acompanhar aqui. Ainda não acabou, não. Ô! O policial foi abastecer aqui, mano. Então, o policial tá abastecendo. Eu tô com medo de já ter passado o rádio. Eu morro de medo aqui, galera, nos Estados Unidos, porque já deu ruim pra mim já. Você sabe, né, Juninho? Já deu ruim pra mim aqui, né? Muito bem. É, já coloquei roupinha laranja, já deu ruim, então eu fico com medo. Mas bora, vamos dar o rolê. Vamos dar o rolê. Então, a gente tem que tomar cuidado com o policial aqui mesmo. É complicado aqui, galera. Vai bora, vamos dar o rolêzão agora. Aí, galera, já tamo aqui agora. Juninho encostou aqui, da hora demais, Juninho, mano. Que da hora. Juninho, pra quem não sabe, trabalha lá no Alex Automotive. Ó o Rô, isso aqui, Juninho. Caralho, é uma sinfonia. Quero nem saber de som aqui. Só quero escutar o rumo do carro, só. Segura aí, Juninho, pra mim, por favor. Quero, 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 quero. E aí, é louco ou não é louco o som do carro? Barulhenta, né? Olha o Tesla ali atrás, ali, ó. Que da hora, mano. Fizou a válvula, botou o Sport. Mano, tá no Sport PDK, tá no da válvula do escape. Tá. Tá. E aí, tá na borboleta aqui, ó. Até o controle de tração desliguei. Tá, ó. Você tá doido. Mano, o ronco disso aqui, velho. Surreal. Surreal, surreal. É o mais louco, mano. Você vai retornar ou vai virar pra lá? Vai virar pra esquerda. Tá. Fechou, vou seguindo vocês aí. Tá filmando. Pode filmar. Pode filmar, Juninho. Vamos filmar o rolêzão nosso aqui. Olha a lama ali, ó. É louco, eu também. Foi 10, ó. Olha o escape já ficou vermelho. Não sei se vai aparecer. No vídeo não vai aparecer. É. Tá aqui, hein. Ah. E aí, galera. Pegamos a N5 agora. Olha os caras lá fora do carro. 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 Galera, vamos entrar no túnel agora O barulho da GT3 vai cobrir de todos os carros E o barulho da GT3 vai cobrir de todos os carros E o barulho da GT3 vai cobrir de todos os carros O barulho da GT3 vai cobrir de todos os carros A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí galera, vamos de novo entrar no túnel aqui Vamos ver se faz barulho A CIDADE NO BRASIL Aí galera, só pra vocês verem como que é Miami Aqui ó, tá escuro, deixa eu tentar ligar aqui Ó, aí ó Pra vocês verem como que é a rua de Miami Aqui ó, eu não sei exatamente Qual rua que eu estou, mas aqui é perto da Ocean Drive É, deixa eu ver Acho que é por aqui, sei lá, mas é mó bonito aqui em Miami E é legal de vocês verem também Ó o Camargo Ó o Joe Vlogs acelerando ali atrás o Lamborghini As ruas de Miami é assim galera E é movimentado, viu? Hoje é um domingão Amanhã no caso, segunda-feira aqui É feriado aqui em Miami Então tá muito cheia a cidade E a galera tá só nos rolêzão doido Da hora, velho Mano, sensacional Fala aí Juninho, sensacional o rolê, né? Muito bom, muito bom Mano, é muito da hora esse rolêzão Só que de verdade mesmo Medo de ser preso novamente Pra quem não sabe Eu já fui preso aqui nos Estados Unidos Por conta de acelerar o carro Então assim, eu ando, o carro acelero e tudo Mas com medo, ó Com na mão Porque é complicado Se fosse no Brasil, velho Já tá acelerando bem mais o carro Assim, ó Escutando o barulho, né? Aí ia fazer 9.000 RPM Em todas as margens Mas aqui 458 ali, Spyder Ó, bonita o carro Uma hora Mas que carro, galera De verdade É um sonho assim Dar um rolê de GT3 RS Porque esse carro aqui Eu nunca fui muito fã de Porsche Mas A GT3 RS Que é a aspiradora Que é um dos rongos mais loucos que tem E depois que eu andei na 992 Turbo S Me apaixonei nessa margem Não tinha muito olhos Pra esse carro Assim Não pra esse carro Pra esse carro eu sempre tive Pra essa marca Mas a GT3 RS em específico É o carro mais louco que tem, velho Não adianta É o carro mais da hora que tem Nossa, o cara já começa a meter um gato aqui Já, ó Eu nem posso tá fazendo isso Aí se vem polícia Deus me livre Vai tentar acompanhar os meninos, né? Galera, acabamos de trocar Agora o John Vlogs vai de GT3 RS E eu tô de Lamborghini aqui, ó Tô com a Huracan Evo Mano, animal também Maravilhoso esse carro, velho E aí, Juninho? Da hora também, né? Muito bom, muito bom Bora Agora vocês vão escutar de fora O que faz de barulho Essa GT3 RS Que é um absurdo Deixa eu... Ó, dá pra colocar no modo Corsa aqui, ó Ó, o painelzão já vai mudar Olha lá, ó O painelzão já muda já Achei tá doido Bora Nossa, barulho alto, velho Pô, louco A moto quase tomou da GT3, pô Da saída O malucão meteu da H2 Isso que ele não saiu certo Isso que ele não saiu lá Acho que a GT2 Galera, vocês estão entendendo E o mais barulho Imagina, né? Armar um launch agora E dar uma aceleradora Você tá doido Muito louco Obrigado E aí 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 Depois de dar um acelero desse, dá até fome, né? A adrenalina baixou, filho. A fome bateu. O João fez um lounge, mano, que o meu ouvido chega a estar... Tá, a GT3 tá alta demais. Tá muito alto, tá muito alto. Ó, você que não era muito fã de Porsche, o que você achou da GT3 RS? Me conquistou. Conquistou, né? Mas é uma GT3, né? Não uma 911, que é padrão. O interior de uma Cayenne. Não é possível que eu compre... Mas antes, a favorita... Como que o cara compra uma 911 com o interior de Cayenne? E aí, gatão, achou da hora o rolê? Não, o mais foda foi o fogo saindo da lã. Sério? Na arrancada da Porsche. Sim, sai muito fogo dos caras. É um foguete, né? E aí, genio, curtiu o rolê? Foi só na pilota aqui, né? É, foi só de bolsa. Melhor co-piloto do rolê sou eu. Fala, tu. Melhor co-piloto? Olha aí, John. Fala, tu, John. Melhor co-piloto? Quem que é o melhor co-piloto? É, que era bravo. É bravo mesmo? Fala pra você, meu co-piloto, além de gravar, se der alguma coisa errada no carro, o bisconcerto é na hora. Aí ganhou, aí ganhou. Qualquer coisa que deu ruim, tá aqui já. Aí não tem erro. Galera, é isso aí a resenha. Da hora demais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like e compartilha. Se você não me segue no Instagram, me segue no Insta. Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu posto lá no Instagram, rolê os stories também e tudo mais. Fechou? Espero que você tenha gostado. É nóis. Um abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.